Como um quadro do Da Vinci Como um quadro do Picasso Tua beleza tem perfeição Nem é melhor Céline Dion Nem é melhor Whitney Houston Chega aos pés da tua linda voz Não sei pro mundo Mas pra mim você é a mais linda Não sei pro mundo Mas pra mim o teu corpo é o mais belo Não sei pro mundo Mas pra mim você é demais E o que os meus olhos veem Ninguém pode mudar E pra mim você É uma mulher Não é um milhão Nem um bilhão De mulheres Chega aos teus pés Pra mim você É perfeita Na 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 Oh yeah Sei que eles falam que não existe mulher perfeita Mas pra mim tu és E isso ninguém pode mudar Teu sorriso faz todo mundo sorrir Teu abraço deixa qualquer um feliz Você faz acreditar que existe o paraíso Que o mundo nem é tão ruim Que só tem rosa no jardim Não sei pro mundo Mas pra mim você é a mais linda Não sei pro mundo Mas pra mim o teu corpo é o mais belo Não sei pro mundo Mas pra mim você é o mais E o que os meus olhos veem Ninguém pode mudar E pra mim você É uma mulher Não é um milhão Nem um bilhão De mulheres Chega aos teus pés Pra mim você É perfeita Pra mim é perfeita Pra mim é perfeita Isso não vai mudar Pra mim é perfeita Pra mim é perfeita Isso não vale pra mim Pra mim você é uma mulher Nem um milhão, nem um bilhão De mulheres chegam aos teus pés Pra mim você é perfeita Pra mim você é uma mulher